Música Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Vê que vê você assim Sempre tão linda contemplado Só no teu olhar Perder você no ar Dá certeza de um amor Me achar louvada O homem sem carinho Eu me sinto sozinho Eu me falo em solidão Ô Ana Júlia Ô Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você aqui Já comenta a previsão Do nosso destino Passando diante esperando Você sempre notar Quando tudo tiver fim Você vai estar como um cara Um homem sem carinho Ser sempre um espinho Leito no seu coração Ô Ana Júlia Ô Ana Júlia Sei que você já não quer o meu amor Sei que eu não sou O que você sempre sonhou Sei que você já não gosta de mim Mas vou conquistar o teu amor Tudo pra mim Ô Ana Júlia Ô Ana Júlia Ô Ana Júlia Ô Ana Júlia 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 Ô Ana Júlia Ô Ana Júlia O用 Amém O用 O Light Obrigado.